Não é que quis, mas é que fiz Então me ajude, se acontecer eu não fui eu Eu sei, não sou assim, se magoei, se te enganei Tô dividido entre querer e te esquecer Não sei se engano ou desengano, estou errado, estou amando Eu não me aceito sem você Mande um localizador pra ver se me sintonizo Qualquer prova desse amor é o rumo que eu preciso Fala pro meu coração que essa ilha é passageira Que o nosso amor é de aço pra durar a vida inteira Mande um localizador pra ver se me sintonizo Qualquer prova desse amor é o rumo que eu preciso Fala pro meu coração que essa ilha é passageira Que o nosso amor é de aço pra durar a vida inteira Se magoei, se te enganei Tô dividido entre querer e te esquecer Não sei se engano ou desengano, estou errado, estou amando Eu não me aceito sem você Mande um localizador pra ver se me sintonizo Qualquer prova desse amor é o rumo que eu preciso Fala pro meu coração que essa ilha é passageira Que o nosso amor é de aço pra durar a vida inteira Mande um localizador pra ver se me sintonizo Qualquer prova desse amor é o rumo que eu preciso Fala pro meu coração que essa ilha é passageira Que o nosso amor é de aço pra durar a vida inteira Valeu, 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 caramba